O show tem que continuar, e você deve garantir o seu ingresso para o leilão Show Senepol deste dia 19 de março para adquirir uma genética de ponta pelo canal rural. No palco, as grandes estrelas serão 60 novilhas das mais altas linhagens, com as garantias produtivas que o Senepol Canaã, de Ricardo Magnino e Otaíde Gomides, Gold Senepol, de Gilmar Gouldard e Ita Senepol, de Itamar Neto, podem oferecer junto com seus convidados especiais. É a segunda edição de um evento que distribui fêmeas de genética superior, animais que podem dar sequência ao processo de melhoramento genético da raça, graças ao rigor de seleção, desde a escolha dos acasalamentos, passando ainda por avaliações que programam para todas essas bezerras um futuro como grandes mães, doadoras de uma raça que se tornou uma necessidade na pecuária de corte do Brasil. Como o próprio nome diz, é show, são verdadeiras estrelas que vão entrar no palco, então os animais já estão sendo preparados na escolha, na diversidade genética, na qualidade reprodutiva, no padrão racial. São animais que foram avaliados, que tem um volume considerável de folículos de produção, aonde nós estamos baseando na faixa de 40 folículos acima, temos animais até de 80 folículos, uma produção alta e de uma qualidade fantástica. É uma oportunidade única, o show é para buscar algo que está na prateleira de cima. O show vai começar, e é melhor você estar preparado para ocupar o seu lugar na primeira fila do Leilão Show Cinepol, que acontece neste dia 19 de março, sábado, a partir de 2 da tarde, com a organização da Programa Leilões, assessoria S+, e a transmissão do Canal Rural. Você não pode perder! Show Cinepol!